A cotação do açúcar atingiu maior volume em três anos, maior valor, perdão, na Bolsa de Nova Iorque. Os contratos com vencimento em março subiram 2,28% e fecharam a R$ 1,16. De acordo com o CEO da G7 Agro, João Bajo, esse aumento vem de projeções de tradings internacionais que estimam um déficit na relação de produção e consumo para os próximos dois anos. O CEO da G7 Agro conversa agora com a gente para explicar melhor essas projeções. Boa noite, Bajo. Como é que essas tradings chegaram a essa conclusão? Alguma expectativa de quebra de safra? Boa noite, ouvintes do Canal Rural. Oi, me ouvindo? Agora sim, agora estou te ouvindo perfeitamente. Perfeito. Boa noite, ouvintes do Canal Rural. De fato, hoje uma surpresa no mercado de açúcar internacional, o açúcar quebrando recordes aí e devido a projeções da segunda maior trade importadora de açúcar do mundo, com associação entre Cargill e Copersucar do Brasil, estimando um déficit de açúcar nos próximos dois anos de 5 milhões de toneladas. aliado a esse problema, vemos aí a Europa com uma produção menor de açúcar devido a doenças fúngicas na beterraba, a Tailândia com problemas climáticos, a safra dela foi muito abaixo do esperado, e o Brasil com essa seca do ano passado, que com certeza impactará na produção de açúcar em torno de talvez 3 milhões de toneladas a menos no mix de produção de etanol e açúcar do Brasil, a próxima safra que se inicia em março. E o produtor pode esperar altas de preços a que patamares, na sua opinião, Bajo? Vai disparar a partir de quando? Já disparou, né? Vai se manter em alta, na verdade, né? Olha, eu não acredito nessa alta apresentação, porque a Índia hoje é o único player que tem açúcar disponível no mercado. Como o governo indiano, um ano atrás, ele deu um subsídio de 140 dólares por tonelada para as usinas da Índia, esse ano, ele atrasou esse subsídio e deu só 80 dólares. Então, o que acontece? Os traders indianos, para poder vender esse açúcar, exigiram que o preço fosse acima de 15 centos de dólar na bolsa. Como hoje a Índia é o único player que tem uma quantidade maior de açúcar para atender o mercado até o início da safra brasileira, os compradores tiveram que ceder e pagaram até 16,20, 16,22 centos de dólar por número a peso. Foi uma queda de braço entre comprador e vendedor, com ganho do vendedor, porque ele é o único que hoje tem grande quantidade de açúcar para atender esse comprador e que necessitava urgentemente. Eu acredito que não se sustenta esse preço. Volte aí até março, a hora que iniciar a safra brasileira, ele volta a um nível aí de 12, 13, 14 centos de dólar. João Bajo, CEO da G7, obrigada pelas suas informações. Ótima noite para você. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.